É isso, rapaziada, acabamos aí as finais mensais e a gente tem uma edição especial do Brawcast. É isso, o Brawcast agora falando de competitivo. Tivemos a definição nesse final de semana da LCQ, da vaga da LCQ, das vagas da LCQ e da vaga pro Mundial Direto e a gente vai bater um papo aqui hoje, eu e o King e Joy com dois convidados bravos que estavam diretamente ligados aí, né? Não estamos sozinhos, hoje a mesa tá cheia, é quase o mais arredondo isso daqui, né Brunão? Exatamente, estamos com eles aqui, os jogadores da Calalas, o Cauê e o Mano Doritão. É isso. E aí rapaziada, como é que vocês estão aí? Tá de boas? Mano, feliz como nunca, né? Mais ou menos? O dia é meio triste, né, cara, derrota, mas sempre feliz, né? Nós se mantemos alegres, né, como sempre, né, o padrão de todos os dias. Não teve jeito. É, o Cauê, bem-vindo, mano, a gente não tinha visto ainda. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, então. Tamo junto, mano. O Mano Doritão já tá... Já tá sentindo em casa. Já tô pensando até que eu tô em live aqui, né? Olha só o pessoal, né? Tá curtindo, tá curtindo, o cara curtiu. Mas e aí, Cauê, gostou? Inclusive, também, né, a gente encerrando essa LCQ nesse novo formato aqui. Tá legal pra vocês que assistem as lives, tá da hora? Tá, muito bom, mas o que é isso? Diferente, né? É, diferente. Qualidade melhor, né, mano? É, a gente tentou fazer alguma coisa a mais pra esse ano, né, e aí a gente tem a possibilidade de trazer convidados, né, de trocar essa ideia de estar mais próximo. Com certeza foi uma final mais emocionante e impossível, né? Acho que não tinha uma final melhor, não. Acho que, tipo, deu pra ver que os times estão bem fortes pra jogar o LCQ e o Mundial esse ano. São dois times que eu acredito que classificariam no LCQ, independente de qual passaria. A FUT é um time muito forte, acho que eles vão chegar nesse LCQ, não importa a chave, não importa o time, acho que eles vão passar ali. Pra mim, eles vão passar em Vigo, vão sair passando o carro em todo mundo lá. Acho que tá lá. Também acho, hein? Você também, Cauê? É, eu torço... Não, eu acho que, tipo, assim, né? Eu torço demais pros meus amigos ali, né? E aí, tipo assim, eu conheço a SSG, mas não sou tão chegado. Então, eu prefiro torcer pra FUT, tá ligado? E aí, tipo, na torcida ali, querendo ou não, é o que já falaram, né? Que, tipo assim, o certo é a FUT passar, porque, na minha opinião também, eu tenho essa opinião, tipo, concreta já. Porque a FUT é um time superior na Latam atualmente. Se a SSG vai lá pra LCQ, não ia conseguir o Mundial, certeza. Tipo, pra mim é isso. Então, tem a chance definida lá. Agora, a FUT, a FUT, eu acho que, mano, vai ganhar de todo mundo lavada, sem dúvida. Vai pegar a melhor composição, porque eles são muito bons nisso. E o máximo ali vai ser erro de dedo mesmo, porque se for composição, acho que não chega nisso, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo atrás. Mas eu quero saber de vocês aí, como vocês viram a Latam nesse ano, tipo, nesse começo aqui. Como que foi a Latam pra vocês? Vocês imaginavam que os dois iam dominar de novo as duas primeiras vagas? A Kesso tava em disputa com vocês também. Como que vocês viram o campeonato esse ano, esses cinco meses, né, Joey? Eu acho que, tipo assim, a gente imaginou que seria totalmente diferente, porque como o VT veio pro meu time, a gente já imaginou que, tipo, o cenário ia mudar totalmente, tá ligado? Porque, como a gente pensava, ah, esses caras aí já dominou, nem vamos tentar mais. E aí o VTzinho era do time deles, e ele era um player muito bom. E aí, junto com a gente, já tava, tipo, focado. Então, na teoria ali, daria bom também. Aí, no início do ano, a gente deu, tipo, muito bom. Ninguém esperava que a gente daria tão certo assim. Verdade, foi surpreendente no começo. Chega que, tipo assim, quando chegou na segunda mensal, os votos, tipo, mudaram totalmente. A gente fala, que isso? Aí é tossida, viu? Aí tá gostando de novo mesmo. Porque, é, acho que o VTzinho é um player muito bom. É, ele realmente dá pra mudar os times, tá ligado? Mas, é, infelizmente, não, a gente não conseguiu manter o, né, a distância ali. Mas, depois disso, teve a substituição do Tufa e o Jubileu. Eu acho que, tipo assim, essa troca aí foi essencial pra ele estar conseguindo as mensais, tá, tipo, nesse nível que realmente estão atualmente. É, eu acho que o Tufa não encaixou muito bem. Então, acho que eles, na teoria, era pra estar onde estão, tá ligado? No final, acabou. Porque, é, eles são os melhores. Você acha também isso daí, que foi feito justiça? Eu acho que os times, os times não atenciaram. Eu acho que o Top 3 em si, nosso time, eu acho que era pra estar aparelho junto com eles. Perdemos a constância ali no meio do ano, por diversas coisas. E, como podemos ver, o draft hoje em dia tá mudando totalmente tudo. Então, nosso time em si, eu acho que com o draft certo, as coisas, eu acho que nós teria potencial pra ganhar deles. Mas só que acabaram mostrando que foram superiores em draft também, foram mais inteligentes. Então, eles são, tipo, merecedores do Top 1 e do Top 2. Não tenho o que dizer. São dois times grandes, como o Cauê tinha dito, sobre o Jubileu e o Tufa. Eu acho que não, a diferença entre o Jubileu e o Tufa não foi nem, tipo, em skill player em si. Foi mais, tipo, Brawlers especificamente, que, tipo, eles não tinham. Completado, completou, né? O nosso time era muito forte contra eles, porque eles não tinham uns Brawlers específicos na comp. Tipo, e Stu, o Larry, que eram dois molecos muito, muito fortes, nós deixávamos open, porque nós sabíamos que o time deles era fraco com aquilo ali. Se pegasse, ia ter uma vantagem, né? Aí, tipo, nós já deixávamos eles picar, porque nós sabíamos jogar contra aquilo muito fácil, porque eles não eram um time forte que era daquele jeito. E o Jubileu entrando já foi uma pessoa diferente, porque, tipo, o Jubileu já era um moleque que jogava sempre com aquilo ali que faltava pra eles. Então, tipo, entrou completando sempre, tipo, todos os Brawlers e as comp deles. É um time bem agressivo, tipo, diferente da SSG, que não é um time muito agressivo, é um time mais controle, os dois times são bem diferentes em forma de jogo. Então, eu acho que o que faltava pra eles acabou entrando ali na hora certa. Eles fizeram a troca certa. Não acho que, tipo, o Tufa era um erro no time, mas sim, eles faltavam alguém que jogava com os outros Brawlers. Então, os dois times são merecedores de estar no top. E sobre o Tinkesso e nós ali, eu acho que também teve a parte da azar. É duro, hein, mano? A azar, tipo, nos lugares e tal, tipo, a que nós não classificou por causa do check-in, muita coisa aconteceu, mas não vou tirar mérito nenhum. Eles classificaram para todos os mensais, se nós tivéssemos classificado para todos... Não, teve umas que eles não classificaram, hein? Sim, até não classificando, eles classificaram. Estava rezando que ia acontecer isso com nós, pelo amor de Deus. Então, acabou classificando mesmo, não. Então, acho que esse ano no competitivo, eu acredito que era para ser um pouquinho mais parelho se nós tivéssemos mantido a constância. Então, aqui na Latam, deu a lógica, vamos dizer, do top 1 e top 2, porque nosso time não conseguiu manter o que nós fomos no começo. E o que você tem a dizer, então, sobre o Jubileu? Ah, que isso. Um cara, tipo assim, quando eu estava na substituição ali, me perguntaram o que eu achava, tá ligado? Eu achava que, tipo assim, o Jubileu ou o presencial... A galera, o Motep e o Pekka te perguntaram? É, o Motep, mas que eu era mais chegado no Motep. Que legal. É bom saber esses bastidores, né? É, então. Aí ele me perguntou que, tipo, se ele tinha feito a melhor decisão ali. Aí eu falei, mano, eu acho que o Tufa, em skill, eu acho que ele é melhor, tá ligado? Tipo, a habilidade, ele é melhor. Eu acho que isso é certeza. Mas inteligência, eu acho que o Jubileu. E aí eu não sabia se os dois, tipo assim, na troca ia ser muito bom. Não sabia disso. Não tem como saber, né? É, então aí eu falei, depende de como vocês vão sair na mensal. Porque, tipo assim, qualifar, tipo, uns campeonatos assim, mais ou menos, que não é tão grande, assim, o valor da premiação, a gente joga ali, mas não dá a vida. Tipo a Matierino, vamos dizer. E aí, quando chega na final mensal mesmo, que é a pontuação mundial, ali é totalmente diferente. A jogabilidade é diferente, as compras são diferentes, é tudo mais pensado, porque a gente já sabe os mapas. E aí, quando chegou lá, na hora da troca, eu acho que o Jubileu, ele soube adaptar, e isso foi bom pra ele, quanto pro time que ele entrou. Porque, tipo, ele tinha o Stu, ele só jogava disso. Mas no time do pitch, ele não fazia tanto Stu. Ele, tipo, o pitch não picava isso, tá ligado? E isso foi confortável pros dois, pro Jubileu e pro time. E aí eu acho que o Jubileu é o melhor que tá tendo, né? É, é o nome que se destacou, vamos dizer, esse ano. É, o melhorzinho que tá tendo aí, né? É, é o melhorzinho que tá tendo aí, o Jubileu, Rafael. Legal, um grande destaque, então, desse ano, a gente pode dar ele pro Jubileu. Porque os outros já eram consolidados, às vezes melhorou um pouquinho, mas o Jubileu chegou aí. No início do ano ali, tava meio abalado, né? Esse pecão aí não abriu o brownie pra nada, era só valorante, só outros jogos. Aí deu uma bichada ali, né? Mas agora ele tá mostrando o valor dele ali, tá? Matando todo mundo, é isso que mais merece pra Latam, né? É, é verdade. E como foi pra vocês aí, a Kesso acabou sendo quem levou a vaga, vocês estavam direto com eles, mas pensa que, o que a gente pensou também, na Gamescom deu vocês. Sim, sim. Hoje, que estamos gravando aqui hoje, deu vocês também. E de lavada, e aí? Dói o coração saber que vocês eram melhores do que ele hoje, do que eles hoje? Isso daí é verdade. É melhor do que eles hoje. Poderia até falar que é delay e se fosse só na mensal hoje ganho, mas como todo mundo conseguiu ver, no All Stars, nós acabamos ganhando uma partida bem fácil. Bem fácil. Eles não... Não tenho o que dizer, tipo, não tenho nada contra eles, eu posso falar isso com convicção. Nosso time... Resultado tá aí, né, mano? Nosso time atualmente é superior, só que eles tevem a constância de passar para todas as mensais até o final do ano, então mereceram também. Só que é bem triste você dar 3x0 em um time... Saber que você conseguiria, né? E saber que a vaga é deles e não é nossa, então isso daí abala bastante o psicológico, né? Chegar em casa, pensar à noite, isso daí é bem frustrante. E também, tipo, foi total mérito, né? Na mensal que eles... Tipo assim, a mensal que eles... Essencial para eles foi a que a gente ficou de fora do check-in. Porque naquela hora foi eles e Marrecos. E, tipo assim, a gente tava torcendo para a Queijo perder, porque a gente já sabia que a gente era superior da Queijo, mas a Marrecos ainda tem o louco que sempre... Tipo, é uma compisinha ou outra, é melhor, tá ligado? Sempre traz alguma coisa diferente ali. Aí quando veio a Team Keys ganhando, a gente ficou surpreso também. Aí, nossa, a Annalise vai ter que trocar tudo, vai... Meu Deus do céu! Aí, deu... Eu acho que a melhor oportunidade deles ter se classificado e, tipo, é mérito deles foi essa mensal. Foi a que eles... Eles conseguiram fazer uma melhor jogabilidade ali e conseguir, se eles se querem, né? É muito triste isso aí, mano. Não gosto de ficar lá não, não. É, na GameScore não teve esse problema, né? Inclusive, foi muito legal, né, mano? Foi bacana. Tomar que tenha mais, né? All Stars, né? O torneio presencial na Latam é algo, tipo, bastante incrível. Porque antes não tinha isso, né? Esse ano já teve um campeonato. Eu acho que isso daí vai ajudar bastante. Como podemos ver, tipo, no LCQ no presencial, já jogamos um. Acho que eles estão bem fortes por causa disso. E foi legal, foi emocionante. Já passaram, já, pelo palco. Já jubileu também, precisava desse palco. Pois é. Porque já acabou sendo o primeiro, já aqui no Brasil, pra chegar lá fora. Já, tipo, tendo passado por um presencial. Eu gostei que teve um momento lá que os jogadores falaram, tal, cada um falou e o... E ele pediu, mano. O apresentador meio que ia pulando ele. Ele falou, ó, peraí. Pegou o microfone e falou. Se você imaginar o jubileu pedindo pra falar, é... Ele tava bastante feliz. É duro isso, ele tava feliz, né, mano? Ele mandou um mensagem pra mim no meu privado, agradecendo pra caramba. Falei, mano, o jubileu nunca fez isso, tá ligado? Foi barato, mano. Nossa, e ele é muito amigo meu, jubileu. Gente boa, né, mano? Acho que do competitivo em si, ele é o cara que eu mais considero. Não, você... Você esteve aqui com a gente, antes do All Stars, você falou isso. Sim, sim. Do competitivo em si, ele é o cara que eu mais considero e mais gosto, tipo, no competitivo todo, assim. Nós temos uma amizade, tipo, de anos já, jogando junto. E agora mesmo, quando nós perdemos, ele mandou mensagem falando que... Confia que ele vai queimar as galinhas só pra vaga da China vir pra nós. Ele disse que quer que a gente esteja lá, tipo, ele manda sempre mensagem ali. Eles ganharam a mensal, eu sempre, tipo, dou parabéns pra ele. Eu, entre a SSG e FUT, eu torço muito pro jubileu, só que, tipo, a SSG também são muitos amigos meus. Sim, é difícil. Então, tipo, os dois, quando acabam ganhando, acabam parabenizando os dois lados. É bem difícil de... Agora, por exemplo, quando você esteve aqui com a gente, foi na mensal do mês de maio, se eu não me engano, a gente falava do que a gente imaginava do que ia ser a Gamescom. Do que você imaginava do All Stars pro que foi? Só faltou ser campeão. Mas... Foi quase, né, mano? Mas a nossa trajetória foi bem grande. Vocês imaginavam que vocês iam ser o top 3? Não, não. Tipo, no primeiro dia tomou aquele 3x0, foi, tipo, um baque. Eu lembro que eu tomei café da manhã com você no dia seguinte. Sim, foi um baque, foi um baque, tipo, bem forte, que, tipo, todo mundo estava na espera daquele jogo. São dois times fortes e todo mundo sabia que aquele jogo ia ser difícil. E nós acabamos tomando um baque em draft, em tudo, meta novo. Nós não pegamos nada, nenhuma match-up. Nós tentou tudo. Não tava treinando. É, nós não tava treinando naquela semana também. E no último mapa, o Cauê até falou, mano, deixa eu tentar algo aqui. A nossa tentou também. Parece que nada dava certo. Aí você ficava numa coisa assim e falava, cara, isso aqui tá bom, mano. Tá encaixando. Tá muito bom mesmo. Aí nunca tava bom. Aí chegou... Oxi. Tá bom ou não? Não dá pra tirar, não dá pra fazer nada. Eu tava de ideia que eu construí na parede, mas não funcionava. Não conseguia nem chegar na parede. É que estamos... A gente diz que nós tínhamos no meta passado. Nós pegávamos, os caras davam melhor. Nós pegávamos aqui, os caras davam melhor também dali. Aí nós tô perdendo o primeiro dia 3x0. Eu falei... Foco. Toda noite. Toda noite. Tipo, aquele dia que nós perder, eu fiquei de noite pensando em draft. Eu fiquei o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Falando, o que que nós vai pegar amanhã? O que que nós vai pegar amanhã? Aí eu pensava, nós vai banir isso aqui. Aí o Dantes, né? O Dantes, tipo, conversa comigo, ele é um coach muito bom mesmo. Aí ele falava, ó, nós vai banir isso daqui e vai picar isso. Aí eu, e se eles pegarem isso daqui? Aí, tipo, nós só ia... Tipo, encaixando, encaixando. Até, tipo, deixar uma compra, tipo, que nós ia estar confiantes. E no outro dia, na sexta-feira, o primeiro draft foi algo que, tipo, já fez eu ficar muito feliz. Que a compra que nós pegou foi totalmente o que eu tinha pensado na noite. Totalmente. Tudo que nós baniu, eles baniram. Foi tudo corretamente seguido, conforme o que nós tínhamos pensado na noite. E aquilo ali, tipo, fez... Nossa, nós fomos muito felizes. Nós já saímos de lá de dentro já bastante tranquilos. Vocês postaram os bastidores lá, foi. Aí nós chegamos já no sábado, já, tipo, confiantes também, pensando em bastante coisa. O jogo de 3x2 contra o Meliodas e 3x3 contra o P.E.K.K.A.S. Foi bem triste, mas só que, tipo, um jogo bem pegado também. Sim, claro, foi pesado. Pra quem tomou 3x0 no primeiro dia. Queria falar também sobre isso. Esse 2x3 contra a Mini P.E.K.K.A.S., ali, mano, foi no último mapa, última possibilidade. Ali vocês mudaram um pouquinho a chavinha assim, falaram, caramba, mano. Quase. Quase, foi quase. O que que faltou ali, Cauê? Eu acho que faltou, tipo, um pouco mais de visão, tanto do time, quanto da minha parte também, que, tipo, tava ajudando bastante nos drafts, em ver o meta novo no campeonato inteiro, né? Porque, tipo, nós teve dois dias antes disso de ver um meta sendo jogado ali mesmo. É, verdade. Uma partida atrás da outra. Então, tipo, usar a cabeça antes é que não tá bom, porque, tipo, muita gente perdeu com coisa que foi nerfada o campeonato inteiro. O Ângelo foi, tipo, um dos menores win-rate do torneio inteiro. E ninguém tinha se tocado que ele tinha sido um nerf, tipo, bastante forte naquele meta que nós ainda não sabia. E nós acabou picando ele. Dito isso, tipo, os cinco jogos que foi picado o Ângelo contra a Mini P.E.K.K.A.S. Vocês picaram o Ângelo contra a Max, né, também, né? O time do P.E.K.K.A.S. O Ângelo no primeiro modo, nós ganhamos. Nós picou o Ângelo no segundo modo, eles ganharam. Eles picaram o Ângelo no terceiro, nós ganhamos. Aí nós picaram o Ângelo no quarto e no quinto. Foi, tipo, os cinco modos. Todo mundo que picou o Ângelo perdeu. E nós acabou nem se tocando isso. Tipo, se eu parasse, eu acho que pra pensar na hora ali... Eu, não, não vai picar isso daqui. Para. Aí... Acho que isso daí foi bastante crítico na hora. Eu acho que também, no All Star, a gente já tinha perdido... Já, né? Nossa, foi por isso. Foi por isso. Aí, nossa senhora, isso aí tava, tipo assim... Tipo, um cemitério, o grupo do time. Um cemitério. Nossa, ninguém falava nada pra aquele grupo. Não falava nada. É, imagina. Nem Papões chamava mais. Nós puxávamos todo dia junto. Mas chamava Papões. Ninguém chamava. Por um tempinho ali. Chegou lá e a gente já... Ah, vamos fazendo essa participação, né? Vamos lá só pra participar. Aí, a gente... Mas, tipo, contra a SSG, a gente quase, tipo... Foi na mentalidade da vida. Porque, tipo assim, na primeira mensal, a gente chegou lá na final contra eles. Foi 3-0. E até a gente ficou surpreso. Que isso, mano. Não é possível. Que nós treinou. Tava mó bem. Tipo assim, naquela mensal, era pra gente ter dado 3-0 na mini Pega suave. Tipo, muito. Sim, sim, sim. Eu fiz 11 kills, tipo, de peer. E eles não conseguiam... Tipo assim, o Leon conseguiu me matar no último segundo. Nesse último segundo, eu fiquei em cima de um Grum. Ele ficou, tipo assim, com 100 de vida e colocou um totem na frente. Esse totem salvou ele. E a gente perdeu essa partida. E, tipo, era 3-0 na lata, tá ligado? Detalhes, detalhes. A gente tava abalado, todo triste lá. E aí, chegou a All Stars. Aí, 3-0. Ixi, Maria. Aí abalou. Tinha que dormir com esse cabo ainda. Só eu analisando. Dormir na agarradinha. Vou dormir na recepção. Não, mano. E eu analisando ainda. E eu analisando. Ele lá dormindo e eu lá analisando. O que que não vai ficar amanhã? Não vai ficar amanhã. E todo dia eu lá... Toda noite do All Stars... O All Stars foi responsável por reviver o grupo do WhatsApp. Aí reviu o tiro. Aí ressuscitou, Bruno. Deu bom, deu bom. Ó, fala lá. A gente fugiu um pouquinho, mas... LCQ, mano. O que que vocês esperam aí? Vocês falaram um pouquinho sobre a classificação dos brasileiros. Mas na LCQ. Vendo até agora, pensando no mundo, né? Porque agora tem todo mundo. Todo mundo que vai estar lá. Vai ser difícil pra vocês? Vai ser treta pros brasileiros? Como é que tá? Os brasileiros a gente sabe como jogam. Para a FUT, como nós já podemos falar, nós falamos aqui. Eu acho que a FUT vai chegar, tipo, passando o carro. Vai ser um dos times top tier lá do LCQ 100%. E tem um time que é conhecido. Top tier, boa. E tem um time que é conhecido que eu mesmo, particularmente, eu acho que eles vão ser muito fortes. Eu acho que todo mundo deveria ficar de olho. Eu não sei se todo mundo acompanha. Mas é a Angélica da Ásia. Da Ásia. A Angélica ganhou uma mensal e, tipo, é os moleques novos. Eles chegaram esse ano. Tipo, é um time muito forte chegando. E eles estão no LCQ junto com a Nave também. Que a Nave acabou chegando na última ontem. Que eu fiquei assistindo os jogos. Aí foi a Nave e a Angélica. Eu acho que essa Angélica é um time muito forte que vai chegar no LCQ. Ninguém sabe a forma que jogam. Mano. Mas é um time novo. Acabaram de completar 16 anos. São um moleque novo. Então, tipo... Entendi. Completou 16 anos. Já classificou numa região que é bastante difícil. Não tem nem como estudar muito, né? É uma região bastante difícil. São campeões mundiais lá, jogadores bem fortes. Então, tipo, pra ter ganhado uma mensal nessa região, eu acho que... Resultado surpreendente. Eu acho que eles são um time forte. Na N.A. eu não sei. Eu acabei não terminando de assistir. Só que eu sei que a STMN ficou fora. Então, os quatro times que são... Caramba. Bob, Sam... Imagina, vice-campeão mundial. É, sim. Então, a Illuminosity e Tribe, eu não sei qual dos dois vai ficar no LCQ. Mas são times fortes também na N.A. E na Europa, acredito que a Totten vai ser um dos times fortes. Totten foi a última. Eu não creio, velho. Time da Totten e time do Angel Boy. Foi a última de classificar a Totten. Ó, Totten e time do Angel Boy. Angel Boy foi o primeiro fora do Mundial. Ano passado, o Angel Boy conseguiu classificar num time que... Ele é um dos caras que mais torce pra Totten, viu? Sim. E tá decepcionado. Tá triste. Eu tô muito com ele. Angel Boy é um dos players que, tipo, eu mais considero... O cara é bom, mano. No mundo, tipo, o jogador top tier, top tier mesmo. Não sei se ele é o melhor jogador do mundo, mas só que da Europa. Acredito que ele seja o melhor. Ele tá sempre... Ele leva as costas um pouquinho, né? Sim, sim. Ele tá sempre num time que, tipo, desfavorável, assim, vamos se dizer. Ele não tá nos top times, mas ele tá sempre ali sozinho fazendo, tipo, acontecer. Ele mostra que, tipo, o... Um player sozinho consegue ganhar. Então, eu acho que... Então, eu acredito que o time do Angel Boy é um time muito forte por esse LCEQ, tanto porque tem ele. Acho que só de ter ele ali já é um time forte. Já muda o patamar. Então... É um time que, eu acho que, tipo, assim... Eu falei que passava o carro ali, né? A foot, mas... Mas o time que se pega ali a foot é um jogo bom. Mas acho que os quatro times ali do LCEQ que vem forte pra, tipo, esse LCEQ é... Foot, o time do Angel Boy, o time da Angélica e Totem. São os quatro times aí que, tipo, acredito que nesse LCEQ vão ser bem fortes. E a case no Brasil ali, tipo, assim... A case você acha que passa? Não passa não, né, mano? Não, não. Não, não. Participar, vai participar. Eu, tipo, acabo os jogos depois que perdemos lá. Tipo, eu vi o RHZ. O RHZ, eu acho que, tipo, um player muito bom. Assim, ele é bom pra caramba. Ele é, tipo, uma pessoa muito divertida e tal, tipo, legal. Eu não tenho nada contra isso, também sempre falo. Eu sou um amigo. Ah, sim. E ele ouviu uma publicação dele, tipo, eu achei bem triste porque ele postou no Twitter classificado para o LCEQ, tipo, LCEQ, só que já preparado para o próximo ano. Tipo, como desistência, vamos assim dizer. Caraca, mano. Já tá sabendo, não tá acreditando em si, próprio. É, assim, ele classificado para o LCEQ, mas eu já quero o próximo ano. Algo dessa forma. Então, eu acho que, tipo, eu acho que o time deles está em conflito. Não sei muito bem. Então, acredito que eles... Eles já estão pensando na mudança do ano que vem. É, eles não vão dar um bom desempenho. Eu acho que acredito por isso também. Meu Deus. Então, fica bem difícil chegar em um predencial que é difícil, né, já. Mas é que eu não sei se ainda dá para fazer mudanças no roster, tá ligado? Eu acho que, tipo assim... Ah, se tiver mudança aí, eu acho que não. Você não estaria roubado, né? Acho que não. Porque eu acho que, tipo assim, não falando mal do Joaquim ali, tá ligado? O Joaquim está fazendo o trabalho dele, mas eu acho que, tipo assim, o erro deles que mais peca é as comps. Eu acho que se eles conseguissem alguma coisa, alguma forma fazer que as comps deles fossem melhor, aí talvez eu pensava, pô, nas comps eles ganhavam lá. Mas nem na comp ganha. Aí no dedo também está difícil. E quais são os quatro times que você acredita que leva essa LCEQ? É, a FUT, eu acho que a Totten, esse time aí estranho que ele falou ali, Angélico. E aí o quarto está ali, tá ligado? Está aberto. Até porque a NA está em aberto, né? NA também ainda. É que a NA vem alguém fortinho também. É, a Luminosity, mano, é muito boa. Ficava sempre batendo de frente ali com a STMN. Mano, na Ásia, Coco Louco não classificou, mano. Sim, é, sim. E ela ganhou um mês, mano. Por um ponto. Mano, ganhou um mês e está fora. O time da NAV classificou por 276. E o time da Coco Louco ficou por 276. Nossa, mano, um ponto é pesado. Sendo que a NAV nunca ganhou, é uma mensal. É, exatamente. E a Coco Louco ganhou. É a consistência, mano. Isso é muito pesado, mano. Algo, tipo, bastante... Mas por um ponto, acho que é de cortar os pulsos, mano. É muito triste. Depois, igual, tipo, quando vai passando a Qualify ali, antes da final, na Qualify muda alguns pontos de sete. Tipo assim, quando eu estava lá no início, eu não ligava tanto. Mas depois, quando chegou nessas cenas que, tipo, o time se classificaram por conta de um ponto. Um ponto. E, tipo assim, na Qualify, se você perde um sete, já é ponto. Já perde ponto. Então, esse um ponto, eles já poderiam estar empatados. Nossa, às vezes é um sete que ele perdeu ali, bobeia. É, então, não dá nem passar a ver disso. Fez uma zoeira, falou, ah, vamos testar um negócio que perdeu. É, brincou, mas já sabia que estava classificado. Mas brincou e perdeu um negocinho ali, é ponto, já era. Tem um negócio interessante que eu queria perguntar, que eu acho que ficou na dúvida. Vocês acham que foi... Acho que é a última pergunta boa da LCQ, sobre a LCQ. Vocês acham que o formato da LCQ é o melhor? Não. Para mim, não é. Esse ano, pelo que eu estou vendo, o formato da LCQ foi mudado. Ah, já é uma boa novidade. Porque o ano passado é horrível. Eu acredito que esse ano vai ser... Eu não sei se é formato suíço ou nome, mas só que é tipo... O suíço foi o que aconteceu ano passado. Não, então não, não. É outra forma. É outra forma. Todos os times do grupo vão jogar entre si. Vai ser... Mas é isso. Não, mas não, não foi. Ano passado... Ah, não. Era aquele sistema de GLS. Sistema de draft, é. Passou dois jogadores. Igual, tipo, foi o All Stars. Igual foi o All Stars. Só que todos os jogadores vão jogar juntos. Então, podem ter empate. Tem empate. Todo mundo contra todo mundo é melhor. Sim, todo mundo contra todo mundo. Então, você pega e tira ponto de algum. Você perdeu para um fraco, você tem que ganhar do forte. Se ganhou, está bem. Tipo, se nós ganhamos de um time forte, vai, vou dar exemplo. A Fute ganhou do time do Angel Boy. Aí tem outro time que... Que é mais fraquinho. É um time fraco que está lá. Aí, tipo, eles já estão mais confiantes. Eu acho que isso daí é bastante forte. Então, se eles ganharem de um time forte, eles já ficam mais confiantes para o próximo jogo. Mas só que, eu acho que eles fizeram isso para passar mais time forte. Porque, às vezes, o time forte acaba derrubando outro forte. Então, tipo, jogando todo mundo contra todo mundo, realmente vai passar os dois melhores do grupo. É melhor. Não tem como passar um time inferior. Porque, ano passado, podia acontecer uma zoideira, né? Sim, sim. De times grandes se matarem lá e... Agora, tipo... Passava um, aí você... Putz. Como todos do grupo vão jogar contra si. Não, melhor. Então tá, menos bom. Os dois melhores do grupo tem que ganhar. Pra mim, era uma coisa horrível. Também, também achei. Realmente. Se você tivesse caído num grupo horrível, você estava ferrado. Sim, sim. Agora, os dois melhores do grupo vai... Ah, ele falando... Por isso que eu falei do Angel Boy e... É, Angel... Angel Boy. Angel Boy. Eu tenho uma dificuldade... Meu brother é o Angel Boy. Vou levar o camisão político pra ele. Se cair isso com a fute ali, eu acho que, tipo assim, é um... É algo ali, uma briga boa, tá ligado? E aí, tipo assim, depende da comp. Aí, não vamos saber nem o meta ainda. Então, é complicado saber quem vai ganhar. E a gente, tipo assim, a gente sabe que a fute é agressiva, tá ligado? Sim. E aí, se vier uma comp mais recuada, agora do nada... Ferrou, né? A gente não vai saber se eles vão se adaptar lá fora. Agora ou não? Como que vai ser ou não? E aí? Sim, meta novo... Pode mudar, né? Tem esse também, né? Tipo, nós estamos com esse pensamento, só que o meta pode mudar daqui pra lá. Ah, exatamente. Pode mudar de uma hora pra outra. Aí, tipo, tem time que... Vamos supor que é fraco, que fica forte porque aquela forma de jogo já é a forma de jogo melhor deles. Então, tipo, isso daí muda bastante coisa. É, igual o Barry, né? É. Muda tudo. Nossa, o personagem... Eu acho que foi muito banido. Foi muito banido. Ele foi realmente muito banido. Aquele caça-estrela ali, meu amigo. Foi doido dele ficar limpando. É, tem que ficar lutando. E o personagem não morre. Eu acho que zona estratégia, roubo... Tipo, esse personagem é absurdo. Então, o meta pode mudar totalmente do nada. Já. Então, os times que estão na bola podem se tornar... E o... Eu quero... Eu quero quebrar a cara, mas eu acho que a Tottenham, mano. Não vai. Não vai. Eu acho que não. É, é um time de nome que pode chegar lá e fazer a boa. Porque eles têm jogadores bons também, mas... Eu acredito que... Vamos ver. Essa eles não... Infelizmente... Agora, a gente vai para o último ponto ali, né? Que agora é mundial, mano. Aí já é quem garantiu direto. E, de repente, você pode até pensar nos caras que vêm da LCK e falar... Mano, pode ser que alguém se surpreenda, né? Vem da LCK e consiga ir bem. Própria a Futsports, né? O que vocês estão esperando aí do mundial, mano, esse ano aí? Os clássicos que vocês já viram que estão classificados. E quem pode vir de baixo da LCK também. O que vocês acham aqui? Tem alguém que está muito forte para esse ano? Ou está bem equilibrado esse ano? A Zeta 100% está... Sempre está, né, mano? Mano, não sei o que... Eu acho que essa organização tem alguma coisa... É um pacto, mano. Não é possível. Não é possível. Eu acho que o salário que eles dão a mais para os players, faz os players... Caraca, isso é que aí eu vou dar a vida. Eles soam... Mata ou morre por isso. Não é possível. Eu acho que ganha habilidade dentro dessa organização. Porque se quiser, né? Está ligado, né? Porque não é possível. Mano, essa... Todo ano é Zeta, é Zeta, é Zeta. E, tipo assim... Saiu os asiáticos, a gente achou que eles iam perder. Ganha. É? Que loucura, né, mano? Mano, eles têm uma inteligência muito surreal no Braum, mano. Que não dá para explicar. Eu acho que, tipo assim... Ou eles vão ser, tipo assim... Ou eles vão chegar na final e perder, ou vão ser vencedor. Para mim, eles já estão até uma vaguinha ali, tá ligado? Na final. É, na final, com certeza. E Crazy Hakon? Eu estou meio que julgando um pouco esse time aí. Não sei não. Está equilibrado demais. Parece que eles não estão mais entrosando. É, eu também senti isso, mano. Depois das mudanças ali, ficam meio chateados lá. Acho que não é possível, não. Porque... Perderam umas bestas ali bestas. Eles ganharam, é. Perderam algumas bestas, mas ganharam essa última. E eu vou falar, mano. Tem um jogador que é o Mil Krell, da Rival Sports, mano. Esse ano ele, mano, está jogando para caramba. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Inclusive, teve uma temporada que ele substituiu o... Acho que foi o Tensai. O Tensai foi lá para o evento do Squad Busters. Eles ganharam o campeonato regional deles lá. Nossa. Jogando pela Crazy Hakon. É um jogador que vem forte. E é a Rival, que ganhou vaga direto também. Sim, eles ganharam vaga direto. Os dois times bem fortes lá. Acho que, para mim, diretamente a Mundial, tirando a STQ, tudo junto. Juntando um time que achamos que vai classificar. A Rambla, quando eu vim fazer o podcast, acabei de falar deles. E eles passaram também com vaga direto. Estão jogando bem, mano. Passaram com vaga direto. Acho que é um time bem forte para jogar esse presidencial. O Simon Tech sempre joga bem os presidencials. Então, tipo, é o nome bastante forte no competitivo. Não tenho o que reclamar. Então, para mim, ficaria entre Rambla, Crazy Hakon, a Zeta e também tem a FUT, que eu acho que eles vão chegar bem forte. Então, eu espero que tenha pelo menos um brasileiro no top 4. Se não for FUT, for SSG. E se, por acaso, existe um mundo de nós classificar por LCK, eu quero que seja o meu time, claro. Sim. É, eu acho que os brasileiros chegam no top 4. Você também acha? Sim, eu estou com esse sentimento esse ano, mano. Esse ano, eu acredito que, tipo, top 4, pelo menos os dois... Eu acho que essa treta entre eles, hoje, aqui na Latam, é muito bom para desenvolver o jogo deles, tá ligado? Sim, isso ajuda bastante. Tipo, eles vão treinar... Agora, daqui para o LCK, vão estar treinando bastante. Eles, tipo, entre si... Eles não treinaram do começo do ano para cá, tipo, muito. É, você vai entregar o jogo para o cara, né? É, porque, tipo, por causa disso, eles não treinaram muito. Mas agora que está livre de torneio, eles vão voltar a treinar junto. Só que um vai precisar de ajuda para o LCK, e o outro para o Mundial. Não vai ter como não se ajudar. E tem o terceiro time que, na teoria, somos a gente. Aham. Foi muito bom para eles também mudar o estilo de comp, tá ligado? Porque antes era... Ou era Recuado, que era o time da Clash, ou era Mini P.E.K.K.A.S., que era full agressivo, Max, tudo que, tipo assim... Porra, tudo. Mano, era andar reto e eles ganhar, tá ligado? Ou era Recuado. E no terceiro, não tinha. Todo time ali, tipo assim, só... Médio. Renegados e o time do Pitch ali só jogava para classificar. Tipo, nenhum dos dois tinha um tão pouco, tá ligado? Sim, sim. Porque eu sabia que, ah, esses dois sempre vão ganhar. Nunca teve um terceiro time forte, né? Nunca teve um time que, caraca, esse time aqui tem chance. Tanto que este ano a gente falou, mano, vocês agora vão chegar, a gente tem chance de levar três para lá. É. Agora vai vir muitos campeonatos aí também, né, Bruno? É, para desenvolver bastante a rapaziada aqui. Acho que vai dar para dar uma treinada boa. Tem CBBS. Agora que a gente vai ter já, né, em julho. E tem agosto também, tem novidades aí também, né? Aí tem CBBS em setembro, tem muito campeonato. Ainda tem All Stars, né, mais uma temporada também. All Stars, aí eu gostei. Tem, pode ser mais alguma presencial aí também que vai ter. Vai ter, né, a gente já sabe que vai ter mais um presencial também de uma empresa grande aí, né? Pode ser que ajude vocês. Acho que ajuda bastante, né, mano? É, mano. A desenvolver o cenário ajuda muito. Até porque é antes do Mundial, né, Bruno? É. O VTzinho comentou ali que ele está pensando em parar, talvez, esse ano. Espero que isso não aconteça. Para poder manter. Espero que vocês consigam fortalecer aí para manter para o ano que vem de novo, né, mano? É, eu acho que é complicado ali, tá ligado? É uma situação complicada no time, tá ligado? Não estamos, tipo assim, no auge da melhor fase ali, mas, tipo assim, essa Qualify meio que melhorou bastante, tá ligado? Tipo assim, mesmo que tenha conflitos ali, depois que a gente terminou, mesmo com essa derrota, parecia que a gente não sentiu igual a gente sentiu as outras, tá ligado? Sim, sim. É uma evolução, né? Já é uma evolução, né? É, sim. Tipo assim, parece que evoluímos como time, tá ligado? Nós fizemos o necessário. Acabou faltando, tipo, eu tive uns problemas com o iPad na hora lá. O jogo no Cássio Estrela, o jogo do Cauê, simplesmente caiu na internet. Puta merda. Aí, nós não sabemos se, tipo, o 100% nosso ganharia aquela partida, mas acho que, tipo, nós vimos que nosso time é forte, então, acho que isso deixou nosso time bem tranquilo. Bem tranquilo. E no Mundial, você vê algum time que pode surpreender lá? Tipo, a gente já sabe os que são favoritos. Entre os favoritos, fora dos favoritos. Não, não, fora dos favoritos. Tipo, um cara que pode chegar lá e falar... Um cara que vocês não imaginam que vão ir bem, mas... Você falou do Angélico, de repente. Um cara desse pode surpreender de um Mundial também, né? Ele CQ pode garantir a vaga, mas pode ganhar um campeonato Mundial, algum time que você vê aí? Eu falaria a Rival Esportes. Que pode chegar junto. Um time... A Ramblin. Não? A Ramblin, mas a Ramblin está entre os favoritos. Ela já é. Ela já joga direto também. É, direto nas. Eu acho que um dos times que podem, tipo, chegar... O time do Juan Carlos é a primeira vez que elas ficam... Qualquer que seria uma, sabe assim? O time do Juan Carlos é a primeira vez que elas ficam direto para o Mundial. Mas só que eles não estão entre os favoritos. Os favoritos, exatamente. Verdade, mano. O Second, tipo, é um player muito bom, muito forte mesmo. Ele, tipo, já é beta player, antigo. E parece que esse ano... E manda a mocha, rapaz. Parece que esse ano ele botou muito, muito melhor do que ele sempre já foi. Então, acho que esse time... A SK está ali também, né? A SK. Ninguém está falando tanto esse ano, mas... Tipo assim, dá para ser, tipo, uma STMN do ano passado. Ninguém estava botando fé na STMN. De nada. Isso é verdade. Isso é verdade. Final. Verdade. Então, esse time do Juan Carlos é o forte. Se você for pensar, se ganhar seria uma surpresinha. É, sim. É uma surpresa. Porque todo mundo fala, mano, é um time bom, mas não é para ganhar um Mundial. É, eles vão estar no presencial agora. É um exército de um Mundial. É, esse SG também. É, vão. Tipo assim, para os brasileiros, eles estão ali. Mas, tipo assim, lá fora eu acho que... Até, tipo, na minha opinião, eu acho que a SSG não tem o total nível de ser o campeão, tá ligado? Mas, tipo assim, de ser o SEMES ali, tá ligado? Em quarto ali, eu acho que a vaga deles está ali, garantida, tá ligado? É. De resto só, o que compra e vai saber. É. É, vai ter um presencial agora, lá em Andorra, da região EMEA. É. A gente vai ter o Gurschik, vai ter Zeta, vai dar para ver aí como é que eles vão estar. Como é que eles estão no presencial também, né? É. É isso, né, Brunão? Acho que é isso, mano. Deu bom demais. A gente ficou ligado aqui em tudo que está acontecendo. Acho que um episódio legal de... Diferente. De competitivo. Meio que encerrando as finais mensais. E aí já começar a abrir para a galera aí a parte da LCK mundial, que agora começa a ficar mais sério, né? Tentar entender como é que vai rolar isso aí, né? É, entender qual vai ser a pegada. Agradecer vocês aí que vieram dar o olhar de competitivo com a gente, né, mano? Com certeza. É uma visão sempre diferente, né? De quem está ali com outro olhar, né? Um olhar de pro player, né? Então, realmente, obrigado por terem vindo aí. Acredito que foi bem legal esse bate-papo aqui. Foi da hora, foi da hora. Curtiram, curtiram? É, obrigado por ser isso. Estamos aqui novamente, né, pessoal? Já sabe, né? O pessoal já até conhece, né? A peça. Vamos marcar de novo para as próximas vezes aí. O Doritão vem fazer um próximo podcast. É, isso aqui é figura repetida. Tem que dizer. Tem que ver o Cauê. O Cauê tem que... Já está virando lives aqui. Já está virando lives. Estou dizendo. O Cauê tem que vir falar com a gente também, contar as histórias. Dá a chorar também. É, foi ele para chorar um pouquinho. Foi para chorar. Foi para chorar. Doritos BS. Não vou estar falando todos aqui, porque é bastante rede social. Então, só pesquisar Doritos BS em qualquer rede social aí, que você vai estar me encontrando. E muito obrigado pelo convite novamente. Boa. Obrigado aí, rapaziada. Tamo junto. Espero que tenha gostado. Fala para o Bruno me trazer para entrevistar. Eu, pelo amor de Deus. Isso aqui está bom demais. Porque tem aqui demais. Pode vir não. Não se esqueçam de ir lá, né? No meu canal do YouTube. Instagram também. TikTok. Como que é o nome? Fala aí, fala aí. Cauê, BR, Anderlan e BS. Boa. Eu já acho. Já era, rapaziada. É isso. Esqueça tudo. Aprenda a jogar o Brawl com os prós. Não é isso, Bruno? É isso. E vamos trazer para poder conversar na segunda temporada. Já está... Já está na lista. Ele nem sabe, hein? Já está na lista. Já está na lista. É isso, mano. Muito obrigado, rapaziada, que assistiu a gente aqui também, né, Diozão? Exato. Chegou junto aí, entendeu qual era a proposta e curtiu. É, e tem a pergunta. Quais são os quatro times que vai ganhar a LCEQ? Você que está aí do outro lado. Deixa aí embaixo, né? Comenta. Comenta aí. Quatro times, hein? Quatro times que passam dentro da LCEQ. Comenta aí para a gente saber. A gente vai ver quem vai acertar, né? Exatamente. A gente vai ficar de olho. É isso, rapaziada. Agradecer aí todo mundo que estava com a gente. Valeu de coração. Diozão, mais um, mano. É nóis, Brunão. Valeu. Valeu aos dois aqui que vieram com a gente também. E é isso, mano. Muita qualidade para vocês. Esse ano está incrível e está só começando. Vamos embora. E é isso, mano.